Como é bom viver ao lado de Jesus Como é bom andar com Ele e Dele ser Viva visto em minha vida Venha ser minha saída Dos perigos que me atacam sem parar Jesus Cristo é Consolo e paz És meu guia e alegria sempre traz Jesus Cristo é Meu tudo enfim Minha força na fraqueza És pra mim Minha força na fraqueza És pra mim Como é bom ter a certeza que Jesus Dos amigos é o amigo mais fiel Ele não me desampara no momento mais cruel Ele dá certeza de morar no céu Jesus Cristo é Consolo e paz És meu guia e alegria sempre traz Jesus Cristo é É meu tudo enfim É meu tudo enfim Minha força na fraqueza És pra mim Jesus Cristo é Consolo e paz És meu guia e alegria sempre traz Jesus Cristo é Jesus Cristo é Meu tudo enfim Minha força na fraqueza És pra mim Minha força na fraqueza És pra mim Minha força na fraqueza Minha força na fraqueza ξ